No Vale do Aço, um homem foi socorrido de um imóvel em chamas. Ele foi socorrido pela Polícia Militar de Meio Ambiente. Isso foi na cidade de Pingo d'Água. Moradores passaram por momentos de desespero. O portão de acesso à casa estava trancado. Aí, marretada e pedrada não romperam o candeado. Aqui a reportagem, pode balançar. Um incêndio criminoso foi registrado nesta casa no município de Pingo d'Água, que fica a pouco mais de 240 quilômetros da capital mineira. Eu estava na varanda, na sacada aqui, e vi uma fumaça preta e achei que era pneu queimado, sabe? Aí, quando eu entrei para dentro tomar banho, quando eu voltei, já tinha pegado fogo, na metade ali já tinha pegado aquele fogo, já estava passando para o quintal inteiro. De acordo com a polícia, foi o próprio morador, um homem de 53 anos, quem ateou fogo no imóvel durante um surto psicótico. Além dos vizinhos também, que têm conhecimento, já sabiam da situação, informaram que ele estava com alguns problemas e que já havia surtado há um tempo atrás. Ele pode responder pelo crime de incêndio, que ele colocou em risco a própria vida, o patrimônio de outras pessoas, que ele morava de aluguel na casa, e a vida de outras pessoas também que ele colocou em risco, não só a dele. Então, é previsto no artigo 250 do Código Penal. O incêndio foi percebido por policiais do meio ambiente, que patrulhavam o bairro e viram de longe uma fumaça preta saindo desta residência. Eles se aproximaram e, como este portão estava trancado, decidiram pular o muro. O morador estava do lado de dentro do imóvel e, para retirá-lo de lá, a polícia utilizou este pedaço de madeira para conseguir abrir a porta. Este vídeo foi gravado por um vizinho. Repare que nele, um policial está do lado de dentro. Ele tenta retirar o morador, que não aceita ajuda. Do lado de fora, populares tentam arrombar o portão, utilizam uma pedra, depois uma marreta, várias tentativas em vão. Mas foi o próprio morador quem resolveu entregar a chave para os policiais. Tivemos muita dificuldade. A casa estava toda trancada, o portão com cadeado. Colocamos o muro e tivemos que arrombar a porta. Chamamos diversas vezes, não fomos atendidos. Tivemos que arrombar a porta para retirar o morador que estava em risco iminente à vida dele. E ali dentro ele resistia para sair? Resistiu o tempo todo. E ainda tinha o potencial que tinha uma senhora do lado, na casa ao lado, uma senhora bem de idade, e onde a casa já estava sendo tomada pela fumaça também. Nesse momento, o Saino Pimentel deslocou até lá. Os outros militares, o Saino Pimentel, o Cabo Calais, deslocaram e retiraram a senhora da casa, que também corria risco. A parte de trás da residência foi completamente destruída. Parte do telhado desabou, segundo a polícia. Por sorte, as válvulas destes dois botijões de gás resistiram à alta temperatura do calor das chamas. O local foi periciado pela polícia civil e o homem, levado à delegacia de Caratinga. De imediato, ele foi levado para o posto de saúde para ser medicado, sendo passado pelo médico, feito a avaliação, e posteriormente foi levado para a delegacia de Caratinga, para demais providências. Legenda por Saino Pimentel